Como que o setor de telecomunicações está trabalhando para se inserir no cashback, na reforma tributária? Bom, hoje o setor de telecomunicações ficou com uma alíquota de um cashback de 20%. Nós estamos ali no conjunto de outros setores que poderão ter o cashback. O que nós estamos trabalhando e pleiteando é que nós consigamos levar um benefício maior para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Então nós queremos que o cashback fique semelhante à água e energia, no qual prevê que haja uma devolução de 50%. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Nós acreditamos que se o setor é essencial, como foi de fato considerado em 2002, na lei complementar 194, é fundamental que na reforma tributária tenhamos o setor de telecomunicações com essa possibilidade de termos um sistema mais favorável de cashback para o nosso consumidor. Portanto, acreditamos que o 50% é o justo para que aumentamos a inclusão digital, principalmente para a população de baixa renda. Por que o cashback é importante? Ele permite que a população de baixa renda tenha acesso a todo o mundo digital. Nós estamos vivendo cada vez mais uma economia digital. Nós sabemos que ainda há mais de 20 milhões de usuários que não têm acesso à internet. Principalmente a população de baixa renda, que ou não tem renda suficiente para adquirir os produtos e os serviços, ou falta educação para que de fato consiga aprender a usar todos os benefícios do sistema digital. Então, nós acreditamos que o cashback é fundamental para essa população, para que ela tenha condições de ter acesso a todos os serviços e benefícios digitais que o setor oferece. Além do cashback, qual é hoje a principal reivindicação do setor de telecomunicações na reforma tributária? Nós queremos ter a alíquota menor possível. Hoje nós temos uma alíquota total de 29,4%, quando nós somamos 25,4% de CMS, Fiscofins e SS, mais os fundos setoriais 4 pontos percentuais. Então, com a alíquota que foi anunciada, a alíquota média, a alíquota referencial de 26,5%, nós teremos um aumento da nossa carga tributária, além de, ao acrescentar os fundos setoriais, a maior alíquota do Brasil. Então, o que nós queremos é que as autoridades entendam que o setor é essencial, porque todo o futuro da economia depende das telecomunicações, e, de fato, tenhamos uma redução da alíquota para que todos os brasileiros tenham acesso aos serviços digitais. A referência é 26,5%, mas tem a participação dos Estados. E sempre o grande vilão na carga tributária de telecom foi o Estado, com o ICMS alto. Você acredita que os Estados vão abrir mão da sua receita de telecom, energia e combustível, que é o grande carro-chefe da arrecadação? São os carro-chefes da arrecadação? Olha, nós temos esperança que isso aconteça. Certamente entendemos que os setores de telecomunicações, de energia e combustível, são os setores que formam a maior base tributária dos Estados, portanto, existe um grande pleito dos governadores para que, de fato, esses setores continuem com a mesma carga tributária. A alíquota de 26,5% é uma alíquota referencial, importante dizer, que foi calculada pelo Ministério da Fazenda, ainda com uma estimativa, de se manter a carga tributária tal como está. Então, muda-se o sistema, mas a carga tributária permanece a mesma. Portanto, porém, em alguns setores aumenta mais, outros aumenta menos, alguns diminuem, vai de cada setor. No nosso caso, nós estamos avaliando que, da maneira que foi enviada, pode gerar um aumento da carga tributária. Portanto, nós estamos trabalhando para que tenhamos, de fato, essa redução. Nós trabalhamos junto com os grupos de trabalho criados pela fazenda, trabalhamos junto com o Congresso, e iremos trabalhar para que o consumidor seja o principal beneficiado dessa reforma tributária.